Só você Terá o meu calor Só você pode entender O que é sentir paixão Fazendo bem feliz Meu coração Só você Vai me fazer feliz Só você Será que sempre eu quis Vivo sempre Será Meu grande amor Só você Terá o meu calor Só você Pode entender O que é sentir paixão Fazendo Será Só você Só você É 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